Esse vídeo tem um bom oferecimento da loja RV4World, com jogos, consoles e informática a preços acessíveis. Confira o link na descrição que é sucesso. Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo canal rapaziada da transição de Combat Arms. Estamos com o banco que teve algumas alterações de premiações, ok? E vamos lá para quilometragem ou para milhagem, como queiram aí. Com 4 mil galera, Michi Kaisa Rizek aí, 8 mil um Michi Cosmético, 12 mil quilometragem de alteração de fuso de apelido, camuflagem de patente com 18 mil km e alteração de cor de nome do jogador com 24 km e 30 mil km, alteração do personagem básico, beleza? Continua aí também o tiro certo, que para mim só falta 25 números rapidão, né? Temos aqui também a recompensa e emissão, acho que mudou algumas costas, vamos dar uma olhadinha também. Ah, aqui, beleza, com 50 kills, né? Menos na quarentena, uma medalha NX. E licença, ou, né, você pode estar escolhendo entre licença de equipamento, licença de arma, evento aí na parada. E a última aqui é uma Mesh Ghost. Isso é louca, chueira. Vamos para a loxinha, que é o que nos interessa também. Vamos ver o que chegou aqui. NEMX F... Ah, um recadinho importante para vocês, ontem não teve a atualização do Combat Arms Global aqui no canal, porque foi muito fraca, basicamente não chegou nada, tá? Para não dizer que chegou, chegou uma pistolinha lá. Mas, ó, é nada demais. Por isso eu não trouxe a atualização, tá? NEMX F2000 aí, galera, tá na loxinha, R$19.900,00 na versão permanente. NEMX Chris também, R$9.900. Temos também a NEMX DSR-1, R$14.900,00, mira óptica, óptica, né? NEMX R$6.900,00 mais feia que pegar na frente da visita, cê é louco, véi. Essa máscara é boa, essa eu uso, né, véi? Essa é recomendável, essa é recomendável, essa é boa. R$7.900,00, eu gosto dessa. Essa é top, eu uso ela, na verdade, ó. Tá aqui a garota. Colete balanceada, NEMX azul, mais feio que tudo também, R$19.900,00. Ó, esse é lindão, esse aí, cês tão ligado que eu uso, tem ele aqui também, né? É, não tô usando agora, mas eu tenho ele aqui, véi. Aí, ó, tem o garoto aí também. Então tá aí na loxinha por quantos? R$19.900,00, cara, tá barato, velho, o preço tá com desconto, né? Era R$22.500,00 e alguma coisa, então tá bem barato, né? Tá bem barato, bem barato. Tem a mochila modular NEMX aí, com quatro slots, vamos ver, o preço de R$9.900,00 também, tá bem em conta aí. Tem alguns, ó, o místico de descontão, fial. Ah, agora o bicho pegou, né? Vem o quê? A mochila de descontão vai lhe proporcionar, proporcionar aí cinco itens de uma vez só. Você vai receber um AR, um SR, um SMG, um AMG, um SG, um equipamento launcher, pistola, arma branca. Beleza. Ele não diz aqui, ele não diz aqui a quantidade de dias aqui, não, né? Tá, mas enfim, tá R$19.900,00 aí a Unidation. Tem aqui o passe de bônus 800% ainda aí, com descontinho também, né? Agora, R$66.800,00 é 100 itens, louco. Você é louco, eu choro. Capetão Souza tá na área aí também, velho. R$20.000,00, você leva o Capetão Souza aí, permanente, maluco, né? E o evento aí, na compra permanente, vai ganhar um óculos do Souza permanente, certo? Show de bola. Tem o pacote Assalto NEMX aqui, R$39.900,00 também, que vem aí todos aqueles itens que eu mostrei pra vocês no início aí. Pacote Raposo que eu acabei esquecendo de ir, tá mostrando na última atualização, tá aqui, tá? Capacite Militar, Bandana, aquele colete de reconhecimento, mochila, rifle preta e AM Quadrão Soap Mode por R$50,00, velho. Bom, esse aqui eu já mostrei. Esse aqui é um pacote muito bom, convencei a comprar também. Colete balanceado NEMX, esse aqui não é um colete, na verdade ele é um cosmético, tá? Para a falta do Capetão Souza, velho, acabamos de gravar uns vídeos com elas aí no canal já, né? E ela tá aí na loxinha permanente, velho, essa arma é muito boa também, velho. R$39.320,00, compensa também, beleza? Bom, basicamente era isso aí, tem um descontinho aqui na mexica eternal também, né? E o que eu queria estar passando pra vocês era isso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, aquele abraço e fui! E aí